Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel Gabiru da Moto Mecânica Bibica. Estamos aí com a nova BMW, a GS 1200. Essa aqui é a Ani Modelo 2018, versão Rally. Estamos aqui para mostrar para vocês o painel TFT, que é um dos mais diferenciados que tem na BMW GS 1200. Nós não vamos mostrar todo o painel, porque tem muitos recursos. Nós vamos fazer um breve resumo da visualização dele, das coisinhas que dá para mexer e etc. Vamos lá então. Lembrando a todos que a BMW é com chave de aproximação. A chave está aqui na minha mão, vou colocar aqui do lado. Aqui está a chave dela. Aqui no vídeo, como eu coloquei a câmera mais perto para dar foco mais no painel, em cima aqui vocês vão olhar, está o GPS, o Navigator, o 5, o painel, o regulador aqui da bolha de altura. O que mais aparece? Eu acho que é isso aí. Ah, eu tenho uma tomadinha aqui, que também fica aparecendo no vídeo. E a regulagem de altura de farol. Vamos ligar então o painel aqui para dar que ele confere. Já aparecem algumas mensagens. Tiramos aqui. Essa é a cara do novo painel da BMW GS 1200. Lembrando que o corte de giro vai estar em SYNC 500, porque o motor está frio. Depois que o motor estiver quente, o giro vai subir para cima conforme vai aquecendo. Aqui logo já aparecem algumas informações sobre o ABS, controle de tração, informações, temperatura, sinaleira, o DL, o... Ai, me fugiu o nome agora, do LED, no caso. Aqui em cima tem a parte de conectividade, que está o TFT ou o Navigator, que daí para navegação com o GPS, no caso. Vamos dar uma ligada na moto para ver como é que ele reage. Deixa dar uma esquentadinha. É um painel bem bonito. Muitos dizem que até parece um iPad colocado no painel da moto. Outra coisa que é muito interessante é essa interatividade que faz os números ali, ó. Conforme vai passando o giro, o número vai aparecendo. Vamos dar uma olhada aqui no menu, então. Aqui é o menu. Menu do veículo, navegação, mídia, telefone e as configurações. Meu veículo. É muito bacana essa parte. Ó, temperatura 38 graus do óleo. 108 quilômetros para fazer na gasolina. 14 volts a bateria. A pressão dos pneus ali embaixo está desligado. Computador de bordo geral dela aqui. Condução, pausa, atual, geral. Autonomia, velocidade média. Consumo instantâneo está desligado. Mais parte do computador de bordo. A real pressão dos pneus, como a moto está parada, não faz a leitura. Mas aqui está na parte de configuração original, que o normal é para ter 36 e o traseiro 42. E aqui é o próximo serviço da moto. Vamos voltar. Vamos voltar. Deixa eu ver. Ah, aqui que tem mais opções. Deixa eu ver. Ah não, aqui é só para resetar. Não, vamos voltar. A navegação não está pareado agora nesse momento. Então, está na parte de cima do GPS aqui em cima, entendeu? E essa outra parte da conectividade da mídia do telefone está configurado para o celular do dono da moto. Então, nessa parte eu não quero mexer, porque daí sai um celular, entra outro. Pode dar algum erro e às vezes os clientes ficam chateados e não gostam. Aqui na parte de configuração, é muito bacana. Configurações do veículo. Ó, aqui tu pode fazer toda aquela configuração de painel, modo de condução, modo de suspensão. Tudo que tu quiser, ó. Modo de condução, tu entra. Olha que legal, ó. Motor. Que tipo de potência tu quer do motor? Olha aí, ó. Aceleração direta. Resposta ideal na aceleração. Chuva, que é mais fraco. O DST, ó. Tu quer, ó. Limite de derrapagem para utilizar o off-road. Otimizando com pneus de estrada, cavalinhos só é possível. Enduro Pro. Limite de derrapagem para utilizar o off-road. Otimizando pneus com banda de rodagem grossa, sem supressão de cavalinhos. Vamos voltar. ABS, a mesma coisa. Opa, é para o outro lado. Aí, ABS, Enduro ou Enduro Pro. E aqui para reiniciar todos eles. Modo condução dinâmica. A mesma coisa que tu pode fazer. Luz. Se tu quer deixar automático, modo diurno ou noturno. Aqui é o negócio dos pneus. Daí tem configuração de sistema. Tá, piora, unidades de medida e o idioma do painel. Conexões. Daí é celular, piloto, garupa, como é que se diz? É o intercomunicador. Indicações. Luminosidade, 60% do painel. Speed limit para limitar a moto. Informações de velocidade. Informações. Licenças em versão de software. E aqui para redefinir tudo. Voltamos para a parte do painel principal. Clicando no botão da sinaleira, a gente liga o farol e desliga. Luz alta e luz baixa. Vamos ver o que mais a gente pode ver aqui. Pisca, aparece a seta lá na direita. Pisca, aparece a seta aqui para a esquerda. Vamos olhar aqui o punho aquecido. Vai aparecer ali embaixo o punhozinho com dois. Um ou desligado. Modos de pilotagem. Lá em cima, Rode, Dynamic Pro, Enduro Pro ou Chuva. Sistema do ABS. Tem para te controlar o controle de tração ou ABS. Opa, apertei o botão do menu sem querer, é do lado. Suspensão. Suspensão. Tu quer o estilo Rode, Dynamic. Tu pode aumentar a moto ou baixar a moto nessa parte aqui. Tu quer a Dynamic. Daí vai lá, ó. Pressão mínima ou pressão máxima no amortecedor, ó. Aqui. O modo automático, ó. Vamos tirar aqui para mostrar o redor agora. Aqui está o GPS que eu falei. Bem completo, né? Todo mundo sabe que o GPS da BMW são um dos melhores. Deixa eu ver se eu consigo clicar ali. Ó, já está pronto para navegar. Ah, lembrando um negócio que é muito bacana. Esse GPS é integrado com a moto. Então fica toda a parte de computador de bordo, viagem. Tudo fica salvo dentro dele. Para depois tu chegar no hotel, tira o GPS e consegue ver tudo que tu viajou e fez com a moto. Vamos dar uma olhada geral agora nela aqui. Nessa moto a gente já instalou alguns acessórios. Por exemplo, o protetor de tampa do cárter aqui, ó. Da Skyder. É um protetor super funcional, discreto. Olha só. É muito bonito. Protetor de cárter também. E a base ampliadora da Skyder também para a BMW S1200. Por aí a dor de farol da Skyder. Olha o que eu falei para vocês que o vermelho está subindo conforme o motor vai esquentando. 3.1. 106 quilômetros com a gasolina. Tem 1, 2, 3, 4 risquinhos de gasolina. E o trip novamente. É isso aí pessoal. Espero que tenham gostado aí do vídeo. O resumo básico do painel e das coisas que dá para fazer. E o resumo básico da GS 1200 Rally. Espero que tenham gostado. Se gostar, dá like no vídeo, compartilha. Ajuda o canal a crescer. Forte abraço galera. Tchau, tchau.